E aí pessoal do canal, tudo bom? Adrio de novo trazido pra vocês, dessa vez mais uma Nerd ao Culpo Dessa vez no mês de janeiro Mas o vídeo tá saindo em fevereiro Porque mais uma vez eles atrasaram na entrega Mas fazer o que? Vamos pra Unbox? Dessa vez aqui tem a temática de renegados Certo pessoal? Mas antes, se você quer que eu traga mais desse tipo de conteúdo Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários Que eu respondo o mais rápido possível E sem demais, vamos nessa Abrindo aqui a Unbox A parte de dentro tem a carinha do Máscara Dá pra ver de cara aqui que a gente tem uma Uma camiseta Aqui tem o Renegados Deixar aqui do ladinho Aqui temos aqui um Cubos Nossa, o Cubos é nunca mais certo Esse torno aqui do Aqui dentro é o Cubo de quem? Do Spol Já vi aqui na lateral, que é do Spol Ai que bonitinho É do Spol Quem não lembra, é Soldado do Inferno É um HQ É muito legal o Spol Vou deixar aqui junto com os outros Cubos Um pouco em cima Fica mais legal Uma coleçãozinha de Cubs Vou aqui no cantinho O que temos mais aqui Temos mais aqui Oh, isso é legal É um abridor de garrafas Do Rick Do Rick and Morty Do Rick Muito legal Espero que ele seja funcional Que ele não quebra na primeira garrafa aberta Muitas vezes acontece isso Aconteceu com o chaveirinho lá Que era do Do Transformer Você abria a garrafa e ele moria inteirinho Não sobrevivia a primeira garrafa Temos aqui O que que é isso aqui É uma placa Uma placa bem dura Parece Parece um metal De metal Mas não tem mais dúvida Se ela é de metal mesmo É do Breaking Bad A máscara que eles usam Pra fazer a mistura lá Da droga deles Tudo Aquela máscara de proteção É legal até Bem interessante Depois Nós temos aqui Um Um HQ Do Exterminador do Futuro Certo? Uma parceria da Nerd ao Cubo Com a Dark Horse Books Um HQ aqui Interessante Depois eu conto pra vocês Se é bom Ou não E por último Acabou Mas não menos importante A camiseta Vamos ver quem quer a camiseta Do que que é Ah, do terceiro O que que é? Do Mandalorian Ó, eles não continuam mandando Eu tinha solicitado Nerd ao Cubo É um problema Atendimento da Nerd ao Cubo Eles não mandaram A A A caixa A box de dezembro E eu solicitei O tamanho Troca do tamanho Da camiseta Pra 1G Eles continuam Mandando 2G Mas tudo bem, né? O pessoal não Tá sempre preocupado Com o cliente Com o listo Do Mandalorian E é isso, pessoal Quem quiser ver mais detalhes Eu vou deixar lá no Instagram Da Jogo Online Não Tem Pausa Cada foto Em detalhes Pra vocês Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau